O Profissões agora volta no último bloco com algumas dicas. Você vai ver agora tudo sobre apresentação pessoal. Quem dá o recado são as professoras Nisseia e Ana Paula do curso de administração da Unipar. Confira aí. Olá, hoje nós vamos falar sobre como procurar um trabalho logo depois da graduação, com profissionalismo, apesar da ansiedade e da preocupação com a questão financeira, da necessidade financeira. A gente encontra bastante informação que os alunos, logo ao sair, logo depois da festa de formatura, e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto